Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizado. Eu sou o William Jacob e, nesse vídeo, vou mostrar para vocês Nicolas Ferreira, quem diria, hein? Ele disse concordar com o Lula num ponto, mas, em seguida, faz uma provocação que não é tão honesta assim. Eu vou aproveitar para esclarecer qual é a posição do Lula sobre um ponto polêmico aí, que tem sacudido as redes sociais, o chamado campo progressista, que também está envolvido numa polêmica por conta da postura da Daniela Franco, ministra do governo Lula, em relação ao avião, assessora dela. Vamos trazer reflexões sobre isso, mas antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Clica o dedo lá no joinha, no like. Não gostou? Faz parte. Manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então, é o seguinte, pessoal. O deputado Nicolas Ferreira, que dispensa apresentação, né? Se vocês sentem vergonha de ver um cidadão daquilo na Câmara dos Deputados, imagina eu que sou de Minas Gerais, o mesmo estado que o Nicolas Ferreira. Disse lá na sua rede social, no X, um antigo Twitter, que concorda com o Lula, mas aí ele depois faz uma provocação, que pode até parecer honesta, uma preocupação, mas não é. Ele posta a seguinte manchete. Lula diz que gênero e cor não serão critérios para indicação ao STF. Sim, o Lula disse isso mesmo. Vamos aqui assistir, né? E em breve eu trago o que o Nicolas Ferreira disse, comentando sobre essa manchete. A manchete, sim, é verdadeira, né? Diferente de outras, que ele adora publicar, fake news, distorcer, desinformar. Então, isso aqui é uma verdade, que o Lula realmente disse. E vamos até aqui assistir, porque merece algumas reflexões da nossa parte aqui. Vamos lá, então. Então, está aqui a fala do Lula. Eu já adianto que eu concordo, né? Eu achei a fala dele aqui bastante tranquila, ponderada, explicando ali as razões, aquilo que ele entende ser os critérios para indicar alguém para o STF. E aí, é claro que pode ser uma mulher? Pode. Pode ser uma mulher negra? Pode ser um homem branco, homem negro? Desde aqueles critérios que o Lula disse aqui, muito bem colocados. Aí, o que o Nicolas Ferreira comentou a respeito disso aqui? Eu concordo. Opa, Nicolas Ferreira concordando com o Lula, hein? Mas, aí ele coloca um mas. Não era ele mesmo que tinha esse papinho de diversidade nas eleições? Era tudo só para se eleger e enganar trouxa? Não me diga. Aí ele vai lá e provoca, dando um jeito de distorcer após concordar com o Lula nessa fala. Agora, vamos ponderar bem aqui, separar as coisas. O Lula falava em diversidade nas eleições, no respeito a esse ou aquele grupo, minoria, etc. Sim, falava, mas sejamos justos. O Lula, que eu tenha visto, né? Se alguém viu, me manda aqui. Me manda no e-mail que fica sempre aqui no comentário fixo. O Lula nunca disse que ia nomear uma mulher negra para o STF, como alguns estão cobrando dele. A cobrança faz parte. O Lula disse que tem que ser cobrado e não sei mais o quê. Então, a cobrança é normal na política, na democracia. Faz parte, mas dizer que o Lula prometeu isso na campanha, eu, particularmente, não vi. Olha que eu acompanhei bem de perto ali a campanha. Inclusive, todas as vezes que o Lula era questionado sobre paridade de gênero e não sei mais o quê, ele fugia pela tangente. Ele não firmava esse compromisso. É só lembrar dos debates. Ele era questionado e não assumia esse compromisso. Alguém pode falar, William, mas eu achei que ele tivesse assumido. Não, não que eu tenha visto. Se alguém deduziu isso por conta dos grupos antirracistas, feministas terem apoiado em peso o Lula, aí é uma questão do achou que apoiou. Mas, sinceramente, não tem registro disso aqui. Agora, a cobrança, insisto, ela faz parte. É natural que os grupos que gostariam de ver uma mulher, um índio, um LGBT e tudo mais estivessem no STF. Então, beleza, o pessoal vai cobrar. Agora, o Lula já disse que não vai ceder a esse tipo de pressão. Inclusive, eu já disse aqui várias vezes. Tem ONG internacional com esse tipo de pressão. Colocaram um outdoor lá na Índia, quando o Lula foi participar do G20. Imagina, você está em outro país e tem um outdoor te pressionando a aceitar a pressão deste ou daquele grupo. Agora, vamos cobrar o Lula? Vamos. Vamos cobrar também nas questões que ele aí sim prometeu. Por exemplo, ele prometeu isentar imposto de renda quem ganha até 5 mil reais por mês. O Bolsonaro também tinha prometido em 2018 não corrigiu a tabela em nenhum centavo. Um centavo não foi corrigido por Bolsonaro. O Lula ainda não cumpriu essa promessa. Vamos cobrar aqui nesse canal. Agora, já subiu, já melhorou alguma coisa. A faixa de isenção, que era ali na casa de 1.900 reais, agora foi para 2.640. Então, quem ganha até dois salários mínimos não está pagando aí imposto de renda. Ainda falta um bom espaço para cumprir a promessa. E eu cobro aqui o fim da PPI. Desde quando o Bolsonaro era presidente. O Lula prometeu acabar com ela. Aí, recentemente, mudou para tal de PRI que até agora, na prática, está do mesmo jeito. O dólar sobe, o barril sobe lá fora. Aí, sobe o preço do combustível aqui dentro também. E isso é grave. Que não basta só mudar a letrinha. Sai de PPI e eu cumpri a promessa. E vai para a PRI. Então, vamos cobrar? Vamos. Mas essa questão aqui de paridade de gênero e de indicar a mulher negra para o STF não é algo que o Lula prometeu na campanha. E tem uma polêmica imensa nas redes sociais e tudo mais que é o fato da ministra da Igualdade Racial, a Niele Franco, ter usado o avião da FAB para ir assinar um documento na final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. O Flamengo é o time que ela torce. Além de usar o avião, não bastasse usar, gravou um vídeo toda toda lá dentro. Não vou nem mostrar para vocês. Vocês já devem ter acompanhado aqui. Eu não quero nem falar muito sobre isso. Eu quero deixar aqui algumas reflexões e perguntas no ar. Primeiro ponto, para quem está achando isso normal, se fosse uma pergunta sincera que eu faço para a gente refletir e ver, porque para quem acusava o outro lado de passar pano em tudo que o Bolsonaro fazia ou seus ministros faziam, tem que ter cuidado. Se fosse o ministro do Bolsonaro usando o avião da FAB para assinar um documento na final de um campeonato, cujo time do ministro era um dos finalistas, quem agora está passando pano? Criticaria o Bolsonaro ou passaria pano para o Bolsonaro? Ah, mas para o Bolsonaro a gente ia criticar. Então, cuidado, tem que ter coerência. Se criticava de um lado, tem que criticar do outro. William, mas ela cometeu crime? Não. Não cometeu crime. Faz parte, a lei permite, que ministros usem o avião da FAB para se deslocar a trabalho, enfim, e para outros motivos também. Então, não tem cometimento de crime por parte do Daniel Franco. Mas, mesmo sendo legal, a pergunta que eu faço, não dava para usar um avião em um voo comercial? O que economizaria muito para os cofres da União? Ah, William, mas isso aqui é irrisório, perto do que nós pagamos de juros. Sim, mas assim, um voo da FAB, o custo dele, deslocamento, é estimado aí na casa de 130 mil reais. Aí um voo, poxa, isso aqui é pouco, mas 10, 100, 200, 500 voos. Você vai multiplicando isso e tem a questão simbólica. Poxa, né, é um governo que está aí agora, pelejando, corta daqui, corta dali, faz um cálculo, enfim. Então, todo gesto eu acho que é importante até de forma simbólica em passar para a sociedade. Aí teve gente ironizando, né, gente famosa no campo progressista. Ah, eu me queria que ela fosse a pé para não gerar nenhum tipo de custo para a União. Olha, o Silvio Almeida deu um bom exemplo. Então, aqui, vamos criticar quem tem que ser criticado, vamos elogiar quem tem que ser elogiado. O Silvio Almeida recusou o voo da FAB, pegou lá um voo comercial, está aqui manchete. No mesmo evento, a Aniele usa a FAB e Silvio Almeida voa o comercial. Ambos os ministros estiveram presentes em evento antirracismo na final da Copa do Brasil. A Aniele custou muito mais aos cofres públicos, diz aqui, uma manchete. Então, está aí, né, um elogio a quem decidiu economizar. Quinto ponto, né, não seria hora de rever sobre os aviões da FAB? Porque vira e mexe, isso tem causado polêmica, e não é de agora. Não é a Aniele Franco que inaugurou esse tipo de polêmica, não, antes fosse, né, começou agora, não, isso aqui já é antigo. E um outro ponto, né, que a gente vê muito nas redes sociais, ah, mas a comitiva do Bolsonaro carregou cocaína. Então, quer dizer que se não tiver carregado cocaína abaixo disso, vale tudo? Vai ser nesse nível a passação de pano? Então, se formos nivelar no que o Bolsonaro fez, olha, vai ficar difícil esse país, não vai se melhorar muito, não. E assim, elas estavam indo, né, quando eu digo elas, é a Aniele e assessoras. combateu o racismo em São Paulo. Essa foi a justificativa que ela deu lá, e aí alegando, né, que quem critica tá praticando violência de gênero, violência de raça. Olha, tenha santa paciência, nem tudo é violência, nem tudo é racismo, nem tudo, tem que separar as coisas. Senão, daqui a pouco, o pessoal vai fazer de tudo, se escondendo atrás aí de alguma questão identitária pra fugir de críticas. Aí elas, né, segundo consta, foram lá combater o racismo. O que a assessora decide fazer? Faz uma postagem lá nas suas redes sociais. Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade. Pior tudo de pauliste. Então, sinceramente, o Antônio Tabet, que não é bolsonarista, que agora, assim, quem ousa criticar logo é rotulado de bolsonarista. Não, gente, vamos ter calma nessa hora. O Antônio Tabet não é bolsonarista, muito pelo contrário, bateu e bate muito em Bolsonaro. O Antônio Tabet comentou, não pode, ou trabalha pro ministério, ou faz um poste escroto desses. As duas coisas não dá. Se fosse um assessor de ministro bolsonarista postando algo semelhante, quem passa pano agora estaria indignado. Pois é, boa reflexão aqui do Antônio Tabet, que é, digamos, um progressista. Porque já pensou se fosse assessor da Damaris Alves? Muitos progressistas que agora passam pano pra Niela e pra assessora estariam criticando a Damaris Alves, o assessor. Então tem que ter coerência, pessoal. Então é isso, a gente vai ficar bastante atento, trazendo reflexões importantes. Eu sei que pode ser que muitos assistam isso aqui. Discord faz parte também. Deixa aqui a opinião de vocês, ela é sempre muito importante pra nós. Pessoal, valeu e até o próximo vídeo nesse espaço que luta por um Brasil melhor.